Olá querido amigo, olá querida amiga, mais um dia começa e com ele as bênçãos de um Deus que nunca se esquece de você. Você pode se lembrar também que é menos um dia para a volta de Jesus. Sim, Jesus prometeu voltar. Ele não fala em cumprir suas promessas, por isso nós devemos nos preparar para recebê-lo em breve e em glória e majestade. Hoje eu queria meditar com você no Salmo 9, versos 7 e 8. Lá Davi exalta a justiça de Deus dizendo Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Aqui nesse texto, quatro características de Deus se destacam. A primeira é a autoridade de Deus. Aqui diz o texto que Ele permanece no seu trono. A Bíblia afirma que Deus é o rei de todo o universo que Ele criou, inclusive da terra. Pelo seu poder, Deus mantém o universo em perfeita harmonia, de acordo com o princípio do amor e serviço, que é a base do seu governo. É a autoridade de Deus que estabelece os governadores da terra. As profecias e relatos históricos da Bíblia atestam que Deus não predetermina os eventos históricos, mas Ele age na história humana, guiando o seu curso para que os seus propósitos sejam finalmente cumpridos. Por isso, amigo, não se esqueça, Deus é seu pai, é seu amigo, mas Ele é o rei. Adore o rei com humildade e o devido respeito. A segunda característica encontrada nesse salmo aqui é que Deus é eterno. O Gênesis declara isso. A testa é que Deus criou o universo, ou seja, Ele estava lá no princípio, quando tudo foi trazido à existência. No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim começa o Gênesis. Além disso, Deus também é o princípio da criação, a base da nossa existência. Deus não tem começo e não tem fim. Mas a eternidade de Deus vai além da dimensão de tempo e se revela na sua onipotência, o poder que sustenta tudo no universo. Na sua onisciência, a capacidade de conhecer, literalmente, o universo, inclusive nossos pensamentos. Já na sua onipresença, é a capacidade de Deus de estar presente em todos os lugares. Assim, amigo, essa é mais uma razão para rendermos louvores e adorarmos a Deus. Como nós vivemos aqui nessa terra 80, 90 anos, podemos achar que somos mais sábios que o Deus eterno. Como pode o ser humano pensar isso? Bom, infelizmente alguns pensam. A terceira característica é a retidão e a justiça. Deus se relaciona conosco de pai para filho, nos guiando em cada passo. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é assim porque Ele é perfeito. Todo princípio moral e ético que nós seguimos deve vir da parte de Deus. E embora as culturas mudem, os princípios de Deus são os mesmos e desde sempre. São baseados, são todos baseados no amor. Por isso, é perigoso pensar que a lei de Deus foi abolida por Jesus na cruz. A lei de Deus é justa, é perfeita, é como Ele e não pode ser mudada. Mas a quarta característica de Deus nesse texto é a sua autoridade para julgar. Aqui a palavra permanece, pode também ser traduzida como se assenta. Ou seja, Ele assenta no seu trono como uma figura de linguagem jurídica, que mostra que Deus está pronto para realizar julgamento. E sobre isso, nós vamos falar um pouquinho mais em outro momento. Por isso, eu quero convidar você hoje, de todo o seu coração, a louvar a Deus por suas maravilhas. Pois Deus tem o poder de fazer com que os seus inimigos sejam derrotados. De sustentar você com a justiça e com o direito. E de fazer com que você ande na sua lei todos os momentos da sua vida. Vamos orar por isso hoje. Pai querido, obrigado por que este salmo nos revela que o Senhor é unipresente e unisciente. Que o Senhor é justiça e retidão. E nós queremos, Pai, que o Senhor cuide de todos nós nesse dia, como um bom Pai que Tu és. Que a Tua bênção também alcance os nossos familiares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.